E essa senhora não para de chorar a perda da filha dela. E por que ela morreu, Salsicha? Veja na reportagem. Pelo quarto, lembranças da filha que partiu de forma repentina. As roupas e o travesseiro que a criança usou nos últimos momentos de vida continuam sujos de sangue. Mariane tinha uma síndrome rara e se alimentava apenas por sonda. No dia 10 de janeiro, a sonda escapou e precisou ser recolocada. Um procedimento que deveria ser simples. A gente procurou o PA Guimarães e ficamos aguardando por uma pediatra até as 4, 6 da tarde. A horária que a pediatra apareceu para consultar a Mariane. Ao a médica consultar a Mariane, ela pediu para que levasse até o hospital. Neste hospital, um gastro foi acionado para fazer o procedimento. Mas a conduta do profissional preocupou a mãe. Ele veio com uma tesoura cirúrgica, daquelas pontinhas drobadas. E começou a enfiar ali no buraco da barriga dela, no cru, sem nenhuma anestesia. Ali mesmo ela foi ficando roxa, senótica, porque é uma dor de enfiar uma tesoura. Sem anestesia, sem nada para uma criança. É difícil para nós aguentar, imagina uma criança, né? Sem saber ali o que estava acontecendo. Aí, duas enfermeiras ajudaram a segurar ela. Ele enfiou a tesoura no que ele enfiou a tesoura e ele perfurou. E eu falei, doutor, está certo? Ele falou assim, olha mãe, vou te mostrar. Ele foi enfiar uma seringa, sabe, na sonda, puxou, puxou assim e falou assim, olha, e saiu um líquido, sabe, dentro da seringa. Uma água com sangue, sangue vivo. E ele foi depois, em vez de ele tirar aquele líquido que ele tinha feito, ele foi e empurrou de volta. Depois de esperar algum tempo, a mãe alimentou a criança e foi liberada pelo médico. Após receber alta médica, a mãe não conseguiu ir embora com a criança. E veio para essa lanchonete que fica a poucos metros da entrada do hospital. Mas aqui a menina começou a passar mal, cuspir sangue. Os funcionários do estabelecimento viram o que estava acontecendo e orientaram a mãe a voltar ao hospital. Ela relutou, uma vez que já havia questionado o médico e mesmo assim foi dispensada. No entanto, a intuição de mãe falou mais alto. E ela decidiu retornar ao hospital e novamente buscar atendimento para a filha. Um pediatra prestou o novo atendimento e decidiu mandar a menina para Curitiba. A ambulância que levaria a criança e a mãe com destino a Curitiba saiu daqui e iria para o hospital Pequeno Príncipe, na capital. Era um veículo simples, apenas com um motorista, que também atua como socorrista. Mas sem equipe médica e sem os equipamentos necessários em caso de uma intercorrência mais grave durante o trajeto. O que acabou acontecendo. O rapaz do hospital me disse que era um transporte simples. A criança estava estável, que era tudo ok. Era só levar a mãe com a criança. Lá fora já eu perguntei para a mãe. Mãe, o que a sua filha tem? Ela disse que era um problema raro que a menina tem, que eu não me lembro agora a doença que a menina tinha. O que acontecia com a menina quando atacava a doença, né? E que a menina estava convulsionando. O que já não era uma coisa tão simples. Na época eu lembro que eu liguei para o meu chefe e falei, ó, a menina está convulsionando. Eu preciso que vá uma técnica de enfermagem comigo. No caminho, Mariane piorou. E foi preciso parar em Ortigueira, onde foi avaliada por outro médico. Aí o doutor Ramon falou assim, mãe, ela veio de onde ela passou a sonda? Provavelmente o médico perfurou ela. Daí eu falei, doutor, como assim perfurou? Ele falou, mãe, furou o estômago ao passar a sonda. Aí ele me relatou, mãe, mas a senhora não fez nenhum exame para confirmar o trajeto da sonda após ele passar? Eu falei, não doutor, ele não fez nada. Ele só colocou, colocou numa sala de emergência, nem num bloco cirúrgico não foi, e me mandou embora. Aí o doutor Ramon falou assim, meu Deus, que situação. Eu não acredito que ele fez isso. A mãe conta que o médico de Ortigueira acionou o SAMU aéreo, mas o helicóptero não conseguiu pousar por conta do mau tempo. A central de leitos foi acionada e elas seguiram para um hospital de Ponta Grossa. Foi passando as horas, passando as horas, até que veio o transporte da ambulância tipo C, né? A menina foi nessa ambulância, já com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, com o contor, e nós fomos levar a mãe atrás. Em Ponta Grossa, os exames confirmaram o que a mãe desconfiava. A tomografia indicou muitos líquidos livres no abdome e uma perfuração. O primeiro exame que ela fez foi o exame do coração. Aí a médica falou assim, mãe, o coração dela está muito cansado, mãe, ela não vai aguentar. Ali, a pequena Mariane não resistiu. Eu fiquei do ladinho dela, pegada na mãozinha dela, ela virou o olho assim, a lágrima desceu. Aí na hora que as lágrimas desceram, ela estava morrendo, ali na minha frente. Aí o médico, as enfermeiras grudou a máquina assim, viu que ela já estava morrendo. Tirou ela de perto de mim, pra mim não ver ela acabar de morrer. Eu falei, pra onde você vai levar minha filha? Ele falou, mãe, eu vou levar ela para o centro cirúrgico agora, correndo, não posso conversar mais com a senhora. E catou ela ali, ele levou ela para o centro cirúrgico, mas ela já estava sem vida. Mas tirou só pra mim não ver ela acabar de morrer, pra mim não ficar com tudo isso que eu já tenho no coração, de tudo que eu já tinha visto ela passar. A família não se conforma com a morte da menina. Ana, de 3 anos, irmã mais velha da Mari, dormia com ela na mesma cama. Sim, ela está transformada. Ela não é a mesma Ana de antigamente. É tudo dela, tem a irmã dela. Tudo dela, tem a irmã dela. Tudo, 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 tudo. A família de Mariane acusa o gastro que recolocou a sonda de negligência. Ela procurou o médico nesta clínica particular onde ele atende, dois dias depois de enterrar a filha. Ele botou a mão na cabeça assim, fazia assim, meu Deus, meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, olha, doutor Luiz Antônio, eu vim te procurar pra te falar que você matou a minha filha. Ela não morreu. O senhor matou. Franciele levou o caso à delegacia e o inquérito foi aberto em janeiro. Mas até agora, seis meses depois, nem o médico nem o hospital receberam intimação pra se pronunciar. Na esfera criminal, ele pode estar respondendo aí pelo homicídio, ainda que culposo, né? Porque, claro que a gente entende que não era uma intenção dele de causar essa situação, mas, às vezes, por uma falta de zelo, por uma negligência, talvez, acabou gerando essa situação. Então, na esfera criminal, ele pode responder pelo homicídio culposo. E na esfera civil, a gente pleiteia aí uma indenização pelos danos morais e também a questão, assim, de uma pensão pra família, né? Por toda essa situação e também pela menina que eles recebiam o benefício, né? Do governo, que era recebido por conta da situação da menina. Então, sim, a menina também teria toda uma vida pela frente, uma vida produtiva, que agora foi ceifada pela situação, pela situação do médico, né? Com a demora da polícia, a mãe procurou o Ministério Público. Justiça, pra mim, é ele ser punido. Ele tem que ser punido. Prova suficiente, eu já tenho. Eu procurei o Ministério Público, por quê? Eu quero uma resposta. Por que o médico não foi ouvido até agora? Tem que ter um porquê deles não terem ouvido ele até agora. Por que estão segurando? Tá aí a fala da mãe. Ela pediu pra gente fazer a reportagem. Nossa equipe esteve, foi lá em Humuarama, pra ouvir ela. Nós procuramos também o pessoal do hospital, nós procuramos o gastro, que é o médico, e vocês viram o relato. Então, ninguém tira da cabeça dela da negligência. Porque ela fala e ela prova e ela tem todos os argumentos ali que os outros médicos passaram, que na hora de colocar a sonda teria perfurado e, infelizmente, ela não aguentou viajar de Humuarama lá pra Curitiba. No meio do caminho, ela passou mal e, infelizmente, faleceu. Nós fomos atrás pra saber o que eles queriam falar, porque quando a gente coloca uma reportagem dessa, criticando, ela fazendo a crítica ao médico, ao hospital, nós temos que procurar o outro lado. Nós procuramos o médico gastro, que foi apontado pela mãe, e ele não quis gravar a entrevista e também não quis se pronunciar. Então, ele não quis falar sobre o assunto. Nós também procuramos o pessoal lá, o médico pediatra, que acionou a ambulância, mas ele também não quis se pronunciar, porque ele também fez o atendimento, mas ele não quis se pronunciar. Já a assessoria do hospital, que a criança esteve lá em Humuarama, emitiu uma nota dizendo que a instituição não foi notificada sobre o processo. E a nossa equipe, e a equipe, né, diz que ainda quer, por conta da lei, a proteção dos dados e não pode repassar as informações do prontuário médico, por isso, não vai comentar sobre o caso. Então, eles não querem comentar. Mas eu acho que a família tem todo o direito de resposta, a polícia, eu acho que tem que fazer o inquérito correr na delegacia, e eu acho que o Ministério Público, que foi acionado agora, precisa dar uma resposta para essa mãe, que infelizmente está chorando até hoje a perda da filha. Lamentavelmente. Se foi erro médico, não foi, mas a Mariane não está mais aqui, junto com a gente, junto com a família. Lamentavelmente. E serve de exemplo. E eu quero dar um alô para os pais, para as mães, que quando precisa fazer um transporte desse, gritar, brigar, para que se tivesse uma ambulância, por exemplo, com UTI, será que poderia ter salvo a vida dela? Se o helicóptero tivesse pousado lá em Ortigueira, porque o tempo estava ruim, será que tinha salvado a vida dela? Então, precisa de um tratamento diferenciado, no momento de uma transferência dessa, de risco. Eles falaram que não tinha risco, mas sim, tinha o risco. Tanto o risco que a criança morreu. Infelizmente. E que Deus conforte essa família lá de um guarão. Vem comigo que agora eu...